Cês viram que o Pablo Marçal foi no Flow Podcast e sempre foi... Esse momento aqui foi surreal. Esse momento aqui foi surreal. O momento que o Igor 3K deixa os pensamentos intrusivos dele falar por ele. Meu próximo lançamento, 13 milhões. Ele tá falando do quanto que ele ganha de dinheiro cada lançamento. O lançamento, 57 milhões. Aí foi, 60 milhões, 80, 100 milhões algumas vezes. 189 milhões já fiz o lançamento. Caralho! Como tem otário no mundo! Pô, vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. O cara lá na entrevista... Mano, é surreal, mano. É surreal. Cadê o vídeo do Pablo Marçal aqui, ó? Falando que já tentou ressuscitar um cara num velório, mano. Ó, não. O cara literalmente é doido, mano. Ele é doido. Quem tem a fé cristã, na palavra fala assim, que quem tiver sinais, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas. E cês vão fazer obras maiores que Cristo. Eu não tô de brincadeira, eu acredito nisso. E aí, eu já orei pra duas cadeirantes. A outra não foi filmada e ninguém zoou até hoje. Mas ela tá sentada na cadeira ainda. Ah, cara, não levantou. Eu já orei com dois modos. Ela tá sentada na cadeira ainda. Tá. Não funcionou. Não era ele que tentou fazer a cadeirante andar. É, mas não funcionou. Eu já fui no velório pra ressuscitar a pessoa. Cara, imagina você tá lá no velório. Pô, dia triste pra caralho. Dia triste pra caralho, né? Aí, de repente, vem o mano e fala assim, não, calma aí. Chamei um brother ali, que ele vai ressuscitar o cara. Aí ele fica lá, é, o Mobuga é feio de tal, o Mobuga é feio de tal. Aqui, ó. De repente, ele, pô, mano, não consegui, não. Pô, desculpa, cara. Desculpa, falhei. Parece aquela, sabe a piada do cara do braço de helicóptero? Pô, acho que eu fiz merda. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. Caralho, um babo. É, o fato de eu ser um fracassado ainda, que as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu, eu... O fato de eu ter fracassado aqui, do, no, no... em ressuscitar os outros, não significa que um dia eu não vou conseguir, não, tá? Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso aí pra mim é um certificado. Tu quer ser mais do que cristão? Tu quer ser um enviado de Deus, porra. Mas todo mundo é. Acordar morto? Mas ele que falou. Tá escrito. Tá escrito. Não, tá escrito. Se tá na Bíblia, tá. Todo mundo pode. Todo mundo pode. Aí, cara, não é possível. Tem mais corte do Pablo Marçal no flow? Pablo Marçal no flow. Não, eu quero... Eu quero... Eu quero mais briga, mano. Eu quero mais briga. Marçal perde a paciência com o Igor no flow. Então, vamos chegar na escala da riqueza. Com 26 anos, eu saindo da empresa, eu abro uma consultoria. Vai. E começo a dar mentoria individual pra alguns empresários e consultoria em loco nas empresas. Isso foi muito da hora, assim. Abriu muito minha cabeça, porque eu tinha uma bagagem empresarial e tava ajudando. A cabeça do Pablo Marçal é grande, né? O tamanho desse boné? No próximo ano, né? Com 27, eu bato meu primeiro milhão. Eu já tava fazendo... Fazendo isso aí. É. Consultoria... E, assim, comprar o lotinho aqui, aquela coisa bem sofrida, né? O Davi Brito também mexe com o ramo imobiliário. Faz dois meses que ele ganhou 3 milhão. Falou que já fez 10 milhões com o dinheiro. Comprou uma casinha, reforma, vende. Em dois meses, dois meses, ele já fez 10 milhões já. Pouco dinheiro. Aí eu fiz a consultoria. Bati meu primeiro milhão. 27 anos. Eu fiz um treinamento de gestão do tempo. Eu faturei no... O que é gestão do tempo? Ele controla? Ele não é o senhor do tempo, mas ele sabe que vai chover? Treinamento, deixa eu ver... 10 mil reais, eu acho. Eu achei que eu ia ficar rico só com isso. Comecei a dar esse treinamento. Um amigo assistiu pelo Facebook. Eu nem tinha Instagram assim. Ah, vamos ali, Instagram. Não tava nem aí pro Instagram. Aí ele viu. Ele falou, cara, coloca um banner do meu curso aí. De coach. Olha o negócio do coach. Aí eu falei, poxa, não vou pôr banner de curso seu, coisa nenhuma. Eu quero é dar aula nesse trein seu aí. Ele falou assim, não, então eu vou te dar o curso. Era uns 6 mil. Ele falou, então assiste. Aí eu assisti. Fiquei encantado. É um negócio massa mesmo. Ih, olha lá. Olha lá. Ele assistiu o curso de coach, virou coach. Aprendeu o rolê. Porque coach resume duas coisas. Fazer pergunta e ação. Só isso. O resto é balela. Não tem mais uma? Só isso. Só duas? Só. Pergunta e ação. É tipo assim, se você faz a pergunta, o coach faz a pergunta para a pessoa e a pessoa, ela fala o que vai fazer, o índice dela fazer é 90%. Se eu, coach, falo para você, faça o que eu estou mandando, é o contrário. Você só tem 10% de chance de fazer o negócio. Você não faz. É incrível. É uma parada cerebral. Resumindo. Eu falei para esse cara, morando em Goiânia, eu falei, cara, é o seguinte, eu quero ser treinador da sua empresa, só que eu quero só dar treinamento em São Paulo. E não vou esconder o motivo, porque eu queria contar para os outros, meus clientes, que eu dava treinamento em São Paulo. Eu achava que isso ia aumentar o meu valor de mercado e tal. Aumenta, aumenta, aumenta. Ele falou, não, se for para dar em Goiânia, você vai. Eu falei, quer saber? Eu vou montar meu treinamento. Aí, 2017, dia 27 de outubro, eu monto meu primeiro treinamento, 300 páginas. Dois caras me ajudaram a criar esse conteúdo. Dez alunos a dois mil e quinhentos reais. Aí eu fiquei... Que isso? Dois mil e quinhentos reais para falar com esse Jorgeão? Louco. Vinte e cinco mil reais de faturamento. Olha que loucura. Eu tenho esse dom, que eu desenvolvi, esse track record, essas milhares de horas falando, desde 2005 para cá. Essa habilidade também de lidar com pessoas na igreja e tal. Eu comecei a fazer uma vez por semana esse treinamento. E era uma tristeza a semana inteira para vender esse curso para alguém. Aí comecei a palestrar, para achar gente. Eu não usava a internet. Eu já tinha feito meu... É aqueles cursos que as pessoas vai... Ele fala assim, fala uma pergunta sem falar não. Ele não... Perdeu, próximo. Milhão, cara controladinho, andava ali no carrinho e tal. E eu cheguei na minha esposa depois de umas quatro turmas e falei, eu já sei o que eu vou fazer para explodir. Ele é o doutor estranho sem o doutor, né? Controlando o tempo. Exatamente essas palavras. Com dois meninos pequenos. Aí ela fala o quê? Eu falei, eu vou fazer todos os finais de semana um ano inteiro. Sem falhar. Ela, pelo amor de Deus, eu falei, não, eu sinto no meu... Eu senti mesmo. Se eu fizer isso, vai dar certo. 52 turmas desse treinamento chamado Merda IP. Aí eu fazia só... Merda IP? Merda IP? Em Goiás, no interior e tal. E um dia, cara, um amigo meu, o DJ PV, fala assim, cara, tem uma famosa... Um amigo meu, o DJ PV. Lá de São Paulo quer fazer esse treinamento, a Fabiola Mello e tal. E aí ela é um youtuber gigante na época. Ele falou, cara, paga a passagem dela para ela vir aqui em Goiânia. Paga o hotel para ela e para o marido. Eu fiz as contas? Falei, nunca. É uma escassez da minha cabeça absurda. E eu já tinha feito, sei lá, umas 30 e poucas turmas. Em um ano, eu rodei 40 mil quilômetros de carro, dando palestra, assim, esforçado, trabalhando pra cacete, virado no giraia. Trabalhando, dava cursinho só. Virado, virado, virado. E aí, irmão, o que aconteceu? Deu um ano certinho. Eu fiz 54 turmas, eu fiz duas a mais. Sem falhar nenhum final de semana. Isso te rendeu quanto? Cara, como foi 54 turmas... Era mais ou menos isso aí, uns 25 conto cada ano. É, foi aumentando as turmas, né? 40, depois e tal. Eu sei te contar o seguinte. Chegou na 54, eu cheguei na minha esposa e falei, deu errado. Não explodi. Ela falou, e o que isso tem a ver? Eu vou repetir mais um ano. Por isso que o nome do pior ano, o curso pegou esse nome, justamente porque quando você decide explodir, você tem que dedicar um ano ininterrupto naquilo, até estourar essa frequência na sua cabeça. Ah, vou fazer a live um ano seguido, sem desligar. Um ano aqui, paradão idiota, pra ver se vai. Fiz de novo. Quando chegou no segundo ano, eu tinha 110 turmas. A turma número 100, o faturamento dela sozinho foi maior do que das 99 primeiras turmas. Aí ali eu vi que o negócio pegou, e pegou. Eu já cheguei numa edição desse método IP de outra dimensão. Aonde que foi que entrou? 150 mil tontos, pagando 2 mil reais pra ver uma live do idiota aqui. Essa rampona gigante. Foi quando um cara vai no meu curso, chamado Marcos Paulo, e fala, você tá deixando dinheiro na mesa. Aí eu falei, que dinheiro na mesa? Você é uma máquina, você fala pra caramba, você não... Quando ele chegou, eu tinha 18 mil pessoas no Instagram. Eu vou te contar onde foi minha virada, assim, que eu falei, agora eu fiquei famoso. 8 de dezembro de 2018. Aniversário de um primo meu. No meio desse percurso, eu faço um evento, lanço meu primeiro livro, Antimedo, e lanço meu primeiro curso, chamado O Pior Ano da Sua Vida. Porque eu tinha acabado de fazer o pior ano arrastado, deu 600 pessoas num centro de convenções, eu olho as pessoas gritando como se eu fosse sertanejo, eu nunca tinha visto aquilo. O que tu sentiu nessa hora aí? Eu sentia, cara. Vontade de dar o cuzinho. Acabou, mano. Agora eu fiquei famoso. Senti isso. Eu nunca plantei isso. E aí? Quero ficar mais famoso? Não. Aí eu pensei, mano, esse povo tá maluco. Será que alguém pagou esse povo? Eu fiquei, assim, em conflito. Deus me mandou pra fazer isso aqui. A gente pensou isso? Não, assim, eu não pensei, Deus mandou, mas eu pensei, cara, olha o poder do digital. Eu não tive esse pensamento, Deus mandou não. Tá bom. Tanto é que eu estudei PNL, inteligência emocional. O Igor quer rir, mano. Não foi, sendo sincero, não foi pra ajudar os outros no começo. Foi pra bater meus resultados. E aí eu fui testar nas pessoas. E eu fiquei assustado, porque eu bati todos os resultados. Era um negócio muito difícil de bater. Eu chamei cada um e fui descobrindo um sonho lá na Brasil Telecom. Voltando a história aqui agora pra 2018. Esse cara entra, ele estudou o lançamento, mas tinha faturado R$8.000 ou R$17.000 o ano inteiro. Aí ele veio falar pra mim querendo me ensinar. Nesse dia, 8 de dezembro de 2018, provavelmente a empresa já faturava um milhão por mês. Porque eu virei uma máquina de fazer treinamento. Aí eu criei vários. A empresa era tu, basicamente. É, eu e poucas, duas, três. O que é PLN fora do mundinho deve é Pablo Loucuras Nasais, que é o contrato dele com o PCS. Desculpa, desculpa, desculpa. Duas pessoas. Tu, eu quero dizer, porque ela é baseada em você fazer as tuas palestras. Sim, a empresa é de treinamento. Aí parei com as consultorias, deixei todas elas e falei, agora é treinamento. Eu foquei no coletivo. Antes eu focava no individual, eu ralava pra cacete mesmo. Quando eu começo a dar esse treinamento, a minha cabeça vai abrindo. É aí que você perguntou, mas como é que você tem esse time de empresa? Começou nisso. Todo treinamento, o cara ficava encantado com o meu coração, com o meu propósito, a pessoa que eu era, ela me conhecia. Cara, vamos ser sócios no negócio. Aí eu falei, o cara veio do meu ADP, o cara já entendeu o que eu sou, o cara já sabe meu princípio. Não, vamos aqui que eu quero te conhecer mais e tal. E fui ficando sócio de alunos. Foi aí. Caralho, que filha da puta. Ele entrava de sociedade das empresas que ele dava cursinho. Será que ele dava dinheiro? Dava dinheiro porra nenhuma. Entrou de graça de sociedade, um monte de otário. E começou a... Então chegou o cara, vamos mexer com loteamento. Aí eu entrei numa sociedade de loteamento. Acho que eu devo ter oito ou nove loteamentos hoje. De VGV, de loteamento, deve ter 2,5 bilhões. Que é uma carteira que você vai receber nesse dinheiro há muito tempo. Nove loteamento não dá 2,5 bilhões nem fudendo. Não sei que seja loteamento de fazendas, hectares e hectares, filho. Massa, inclusive. É um negócio muito rentável. Você compra metro quadrado de fazenda e vende de condomínio. É um negócio assim, paga de 50 reais e venda a 500, a 2 mil, dependendo do lugar. Só precisa desmatar toda a área ecológica antes. Isso aí você não fala, né, otário? Dependendo do lapso temporal. E fui aprendendo com esses caras. E fui fazendo network. E fui aprendendo. Inclusive, tem um livro de network. Aí eu fui crescendo. Mano, escreve esse livro aí. A realidade sobre os 62 livros é que um... Que hora que eles vão brigar? Eu escrevi, todos os outros foi transcrito. Eu nunca escondi isso. Eu não sou o cara que pegou e escreveu, não. É, fala a mim. Aí a pessoa transcreve, me dá, eu avalizo, avalio, arrumo isso aqui e tal. E pau. A parte queimar a flora, ele pula, ele pula, ele pula. Todos os meus livros têm tarefa pra pessoa não ficar lendo e falar, nossa, que lindo. Ela lê e vai lá e faz tarefa. Todo capítulo. Igual uma criança. Assim como ensinam na terceira série. É a diferença. Por isso que o meu livro é caro. É livro de 100 pau, 120 pau. E aí, o que aconteceu? Aí teve essa explosão com esse cara. O que o livro é caro? Porque você criou uma marca cara, porra. Não, é porque eu fui crescendo e tendo esse tanto de experiência. Se eu tivesse menos experiência... É o que ele falou. Menos fama, menos tudo, menos audiência... É exatamente o que ele falou sobre marca cara. Tinha que ser 19 reais, 10 reais. É normal. Essa é a geração de valor. Eu tô tão... Eu acredito, eu sei. Aí, cara, o que aconteceu? Quando o Marcos chega, ele fala, você tá perdendo dinheiro, não sei o que, não sei o que. Eu já fazia uma milha. Fazendo uma milha, eu olhei pra ele e falei, mano, esse cara é um coitado. Aí eu perguntei, você fez quanto? Aí ele fez menos que eu. Eu falei, mano, você sabe de nada. Eu fiz sozinho aí, sem saber nada, 43 contos num lançamento digital, que é o pior ano, que eu pirei, que eu fiz dentro do auditório. Ele, cara, se você usar tráfego pago, se você fizer isso, se você fizer aquilo, aí a gente foi. Ele falou assim, cara, eu acredito tanto em você que eu vou estourar meu cartão de crédito. E eu olhando assim, é só um idiota, esse menino vai passar igual um monte de idiota que fala que dá quanto e não faz nada. Ele, é o seguinte, eu vou pôr e não quero nada. Falou, de jeito. Eu falei, ninguém trabalha de graça pra mim, você vai ter. Aí nós combinamos dele ter 40% e eu ficava com 60%. Você arrependeu, devia ter dado o golpe no cara. Fui lá e bancou o tráfego pago, 40 e poucos mil. Não é o tráfego pago aqui não, gente, tráfego. O tráfego é outra galera. A gente fez o primeiro. Que ele trabalha com ele também, desculpa, desculpa. Fizemos o primeiro sem grana, fez 130. Foi assim, olha pra você ver como é que foi os lançamentos. 43 mil foi o primeiro sozinho. Segundo... Ah lá, vai começar, vai começar, vai começar as contagens. Sozinho, 89 mil, com o marco 132. Aí eu fui ajustando a parada, colocando um incremento. A gente no próximo colocou, estourou esse cartão de crédito dele, 43 pau, faturamos um milhão. Um milhão e 60. Repetimos o próximo lançamento, mais um milhão. Aí o que eu falei pra ele? Falei, cara, esse trem é promissor. Eu não quero a minha parte, eu vou revestir tudo, porque eu já ganho dinheiro de outras coisas. Então eu não pego esse dinheiro. Aí o próximo lançamento, cinco milhões. Aí já não precisava mais de deixar o dinheiro, não tinha o que fazer, porque o tráfego pago, quando sua conta é pequena, sua barrageia é pequena, você vai ficar repetindo em cima dos outros. Ali naquela hora, o que eu fiz? Eu falei, agora eu vou sacar o dinheiro e você continuou tocando. Aí nós criamos uma empresa disso. Meu próximo lançamento, 13 milhões. Olha lá, olha lá. Outro lançamento, 57 milhões. Aí foi, 60. Era isso que eu queria, era isso que eu queria. O pós da frase do Igor. 80 milhões, 80, 100 milhões algumas vezes, 189 milhões, já fiz o lançamento. Caralho. É. Como tem otário no mundo, né? Cara, o de 189 é de loteamento. Aí você chamar os caras de otário é porque você não conhece. Então agora eu falei uma total merda. 189 milhões de loteamento num lançamento no marketing digital? Sim, híbrido. Como é que funciona isso? Foi híbrido. Eu gastei 60 mil para fazer esse lançamento. E aí o que acontece? Eu fiz dois eventos gigantescos. As pessoas... É o Igor, o Igor. Os foram no evento. E aí eu usei o tráfego pago para essas pessoas irem e comprar esses terrenos. Só que veio gente muito abastada e comprava sete, oito, porque é bem barato nesse aí. E a gente fez isso. Sobre o que você falou das pessoas seriotárias, eu sei que você quis dar aquela lacada e é da hora que você arrumou o seu corte aí. Vai ser... Eu avaliei uns 40 milhões de visualizações. Que isso, cara. É. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Cadê o corte? Cadê o corte? Tá duas milhas ainda. Duas milhas ainda só. Duas milhas ainda. Não tá com essa moral toda. Eu vou ajudar. Tu é bom nisso, é? Tu consegue saber quanto é que vai dar de vida. Eu sei porque foi bem interessante. Foi o mais massa que você fez até agora. Tipo assim, como tem otário. Pá! Até a música eu já sei qual que eu vou pôr. Boa. Então assim, quando eu vi esses lançamentos, aí a minha realidade mudou. Aí eu freiei no negócio do método IP. Falei, não vou aplicar energia desse tanto. Porque em dois anos eu fiz 110 turmas. Olha que loucura. quando chegou... Caralho! É muita gente, meu irmão. É muita. Quantas pessoas por turma? Muitos otários. Cara, começou assim. Teve várias no começo. Tinha quatro, seis, oito. Aí foi explodindo. Quarenta, cinquenta, oitenta, quinhentos, mil. Nossa, por turma. Isso. Presencial. A minha penúltima turma tinha 700 pessoas e 20 pau cada uma. Isso aí é otário. Isso aí é otário. O principal jeito dessas pessoas chegarem é tráfego pago ou é o cara que conta um para o outro? O que você sente? Tem o tráfego orgânico que anda com conteúdo normal. Tem o viral que é explodir. Tem o tráfego de... Explosão. E aí você precisa de fazer o cara ficar com raiva porque senão não viraliza. Se for só piada não dá para converter em venda, tá? Todo cara que é piadista não dá como vender. Não vende. Ele tem que qualificar o perfil dele de educação. Olha aí, olha aí, ó. Por isso que eu não gosto de piadista, cara? Tem que qualificar o negócio para perfil de quem sabe ensinar algo. Todos os caras que eu mexer de piada... Cara, tá aí uma parada que eu não sei fazer. Eu sou horrível em marketing. A gente até fez... O Flow até fez um lançamento de um curso de podcast que funcionou bem. Vendemos tudo e tudo mais. Mas a gente comunicou errado. Sabe qual é? Não era eu ali. Sabe qual é? Vou te dar uma dica aqui que você pode fazer brincando até o final do ano. Vou ser uns 30 milhões de reais. Nossa. É. É assim, tem dinheiro na sua mesa só que você é ignorante. Ele tá bravo. Ele tá bravo. Ele tá bravo pra ficar lacrado até agora. Eu mesmo. Não, mas é muito. Vou te dar um exemplo. Você é o maior podcast do Brasil hoje e eu respeito isso. Não é, né? Se você abrir uma mentoria cobrar 200 pau pra ensinar como que você construiu isso, 30 milha e acabou. Será? Será não. 200 mil é muita coisa. Certeza. O problema é que você chegar nisso você tem que me dar 50%. Eu faço pra você e você não precisa contar pra ninguém. A gente só divide. No final, expletado, você nem fica acusado. Vai ficar com 15 milhões só. Eu acho que se a gente fizer junto der certo isso daí eu faço questão de falar que deu certo. Mas você tem que gostar de mim e a gente tem que resolver nossa vida primeiro. Cara, vamos... Vamos almoçar um dia. Vamos almoçar um dia. Porque eu vou te falar eu também acho que eu preciso te conhecer melhor. Tá? Vai terminar na mamada. Vai terminar na mamada. Você tem um pouco de razão porque assim, eu não é que... Um pouco de razão. Não é que eu te odeio. Eu não te odeio. Não te odeio. Mas como eu já te falo, como a gente conversou aqui ao longo do programa, várias coisas que você fez eu olhando com a minha lente da minha vida, do jeito que eu cresci, das coisas que eu aprendi que são totalmente diferentes de várias, das outras diferentes delas. Você sabe o que a gente importa? Geralmente a gente importa com gente que é maior que a gente ou tem posição melhor que a gente. Você, por exemplo, não olha pra nenhum. Nenhum cara de podcast nenhum te emociona com nenhuma fala desse. Não mesmo. Porque esse é o mais foda. Então você tá de jeito comigo naquilo que eu sou mais foda que você que às vezes você não consegue fazer. Pode ser? Esse corte ficou bom pra caralho. Gostei desse. Qual vai ser a música desse? Esse aí vai ser aquela... Igual do Batman chegando, tá ligado? Já viu? Tipo, pow na cara. Mas essa... Que eu paro. Essa é a realidade. Vamos almoçar um dia, pô. Vamos, pô. Mas vamos almoçar num lugar que não seja na tua empresa porque eu não quero que chegue ninguém. Não, eu não mexo com empresa, cara. Tá. Eu não mexo com empresa mais. Eu só tô na campanha. Antes, inclusive, assim, você tá falando que vai virar prefeito. Antes de tu virar prefeito a gente precisa almoçar que é senão eu fudeu. Posso te falar com o nível de ignorância que eu vejo seu? Caralho. Dessa parada de mentoria e tal. Se você fizer certinho o que eu te falar sozinho, você faz uns 5 milhões. Mas não é por isso que eu quero conversar contigo. Não, nós vamos ficar broad. Vai dar certo. Eu quero trocar ideia contigo porque... Você vai ser o secretário das comunicações. Mas você nem... Pronto. Pronto. Tô oferecendo cargo já. Tô oferecendo cargo ao vivo. Fudendo, meu irmão. Nem tem dinheiro nesse mundo que tu me dê pra eu ser essa porra. Não tem. Ó, tem umas perguntas dos outros aqui pra mim. Mas antes... Antes, deixa eu falar... Deixa eu terminar o negócio de como ficou rico pra cacete. Verdade, vai. Vai, vamos lá. Não acabou ainda, não acabou. Já tá chegando no final. Tá. Bate o primeiro milhão com o 27. Ficou rico pra cacete. É, porque é desproporcional mesmo. Tá. Eu entendo. Tipo... Lá na UOL, pra lacrar lá no vídeo. Como você ficou rico? Aí eu mostrei a mão lá com calo, né? De treino. Aqui, trabalhando. O povo fica pistola, né? Não, eu tô te perguntando assim, honestamente. Vamos lá. Vou te dar os cinco, e não três. Você não gosta de três. Boa, gostei. Primeira coisa. Tem que aprender, conhecer coisas. Você tem que estudar. É uma gordura necessária pro cérebro. Tem que pôr pra dentro informação, know-how. Segundo, se desafia pra você aguentar mais pressão emocional. Por quê? Porque é uma empresa, ela é definida pelo tanto de gestão de energia que você dá conta. Seu CPF, ele tem que ser maior que esse CNPJ. Você já ouviu isso? Não. Então, vamos lá. Se você não crescer emocionalmente, por exemplo, eu te dei uma empresa... Mano, mas é muito difícil o CPF ser maior que o CNPJ se um tem nove números e o outro tem doze. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas agora, com mil funcionários, com caixa negativa de dez milhões, você tem emoção pra tocar? Meu irmão, eu vou te contar o que aconteceu então em 2022, no dia oito de fevereiro de 2022. O monarca enfiou tudo no cu. No dia oito de fevereiro de 2022, eu... A minha empresa, ela passou, ela deixou de fator... Nossa receita caiu em 97%. Eu passei a dever um milhão por mês. Tá ligado? E tô aqui. Então, eu acho que sim. Você falou um milhão. Agora, pegar um pepino de dez, você acha que você tem emoção? O que eu tô falando não é a capacidade. Pegando pepino de dez... Capacidade. Se você falar que tem um bilhão de dívidas, se você tiver afim de resolver, você vai se lascar até resolver. Eu falei emoção. Ninguém consegue pagar um bilhão de dívida. Não, pra aguentar. Tipo assim, dez milhões, agiota, não sei o que, você teria hoje. Agiota. Ó, de novo, muito sinceramente, eu acho que talvez esse não seja o melhor exemplo pra mim, porque nesse ponto eu me considero forte. Então pronto. Então você já tem uma fórmula absurda. Ah, e você que tá... Acabou. E não saíram no soco. E não saíram no soco, cara. Mas que ele ficou triste, ele ficou triste. Ele ficou triste, mas no final o Pablo Marçal deu um olhar nele. O Pablo Marçal deu um olhar nele e vendeu o curso dele. Vai vender o... Vai vender o... O bagulho pra ele. Porra. Engambelou o Igor. Engambelou o Igor.